Olá, eu sou Melissa Lorange e se você me perguntar hoje como que eu cheguei a esse estado da maquiagem, eu não vou saber te responder. Ontem foi dia das mães, então eu resolvi hoje falar sobre aborto. E eu não vou falar pra quem é contra a descriminalização do aborto, eu vou falar pra quem é a favor. Sim, porque nós que somos a favor da descriminalização do aborto, por vezes falamos coisas que são muito problemáticas na tentativa de defender o nosso ponto de vista. E tudo bem porque eu mesma já falei tudo isso que eu vou dizer aqui pra gente não falar mais. Esse vídeo é nos mesmos moldes de um outro vídeo que se intitula Não Fala Isso Mana, que é lá do princípio do meu canal, que eu gosto muito dele, embora o som esteja uma bosta, mas tudo bem, nós éramos jovens e inexperientes naquela época. Que como esse vídeo também tem quatro coisas que é melhor a gente não falar quando for defender o nosso ponto de vista e a nossa militância. E aí você já pode começar me perguntando, por exemplo, Ô Melissa, ô Melissa, mas você que é um homem de peruca vai dizer sobre o que nós podemos ou não podemos falar sobre aborto? Então, não se preocupe que tudo isso que eu vou dizer aqui, eu escutei e acompanhei de pessoas que têm útero, que no final das contas é quem pode dar opinião sobre aborto. Eu aqui estou fazendo só um papel de veículo pra gente refletir sobre essas coisas que nós falamos e ouvimos por aí. Então, coisa número um. Vocês perceberam que eu não disse que eu sou a favor do aborto? Que eu disse que eu sou a favor da descriminalização do aborto. E é muito importante que quando a gente sustente o nosso discurso, a gente não deixe a abertura pra interpretarem que nós somos a favor da prática do aborto. Por mais que eu ache que as pessoas não deveriam mais se reproduzir, eu não acho que as pessoas devam sair abortando à torta e à direita. E que o ato do aborto é agradável e legal e bonito e salientável. Porque é uma violência para mulheres que são criadas nessa sociedade horrorosa, as cobras que sejam mães o tempo inteiro, a prática do aborto. Ninguém que eu conheço, eu já ouvi falar, dizia Ai, nossa, abortei, foi ótimo, foi muito bacana. Abortei, depois eu fui pra boate. Não é assim que as pessoas falam. Porque não é assim que elas se sentem. Então, vamos parar de falar que é a favor do aborto. E vamos parar de, por exemplo, perguntar Você é a favor do aborto? Você é contra o aborto? Porque todos nós somos contra o aborto. Nós somos é o quê? A favor de que as pessoas tenham acesso ao aborto de forma higiênica, saudável e não sejam criminalizadas por isso. Número dois. A gente tem que parar imediatamente de dizer que a legalização do aborto está relacionada com a baixa da criminalidade. Porque isso é um absurdo. Aborto não é questão de segurança pública. É questão de saúde pública. Quando nós dizemos que pessoas pobres não podem ter filhos e mulheres pobres não podem ter filhos porque esses filhos vão crescer com poucas condições de vida e se tornar criminosos, nós estamos sendo o quê? Racistas. Porque essas pessoas pobres são majoritariamente mulheres negras. E quando a gente vira pra uma pessoa e diz Olha, você não pode ter filho porque você vai gerar um bandido a priori Nós causamos uma violência tão grande a essas pessoas porque por mais que a nossa intenção seja boa, ela é péssima porque a gente não pode relacionar pessoas pobres terem filho com o aumento da criminalidade. A gente pode relacionar que essas pessoas pobres que têm filhos não têm condições de sustentá-los porque existe uma criminalidade no poder. Aí sim, a gente pode falar de fato que existe relação entre criminalidade e pessoas pobres terem filhos que é a criminalidade que está no poder que faz com que essas pessoas pobres que têm filhos sofram muito na vida. Então, por gentileza, nunca mais use esse argumento terrível da segurança pública pra falar sobre aborto de pessoas pobres porque isso é um crime que nós fazemos contra essas pessoas. Roar! E se você acha que eu não vou falar sobre homem nesse vídeo não se preocupe, eu vou sim falar sobre homem neste vídeo. Eu vou falar, por exemplo, que quando a gente diz que o aborto masculino existe nós também cometemos uma grande injustiça. Porque abandonar uma criança que já existe não é igual a abortar um ser que não existe ainda. Porque quando uma mulher aborta porque não tem condições de sustentar essa criança ela não está abortando uma criança ela está abortando um montezinho de células que não tem consciência não sofre, não sente frio, não sente fome, não tem nome, não tem RG. Quando um homem opta conscientemente em abandonar os seus filhos ele não está abortando uma ideia ele está abandonando um ser que já existe, já sente, já tem consciência de que foi abandonado. Então quando a gente diz que já existe aborto masculino que ele não é criminalizado nós estamos sendo muito injustos com as pessoas principalmente estamos sendo muito injustos com as mães desses filhos que foram abandonados pelo pai porque esses filhos já existem ao contrário de um montezinho de células que ainda não existe. Então essa mãe, ela não teve o filho abortado porque ela vai continuar com as responsabilidades sobre aquela criança enquanto esse escroto foi embora e largou ela lá. É muito diferente, a gente não pode mais fazer essa comparação. E por último, número 4 Nós cantamos por aí em diversas marchas de militâncias que se homens engravidassem o aborto já seria legalizado. E isso também é problemático porque homens transexuais que ainda têm útero que não fizeram uma cirurgia por qualquer razão para a retirada deste útero podem engravidar. Então, de fato, homens podem engravidar e podem querer abortar. Sabe por quê? Porque existem muitos homens trans por aí que sofrem estupro e estupros corretivos que podem gerar uma criança e que eles não têm condições nem vontade nem desejo algum de manter em suas vidas. Então, meus amores, o homem pode sim engravidar e pode sim ter o desejo de não continuar com esta gravidez. E a gente não pode mais ficar falando que o homem não pode engravidar porque isso, de fato, tem uma raiz muito transfóbica onde a gente regula que mulheres têm útero e homens não têm. E, né, 2018, o tutor é só um órgão. Um órgão definitivamente não vai criar e manter e designar o gênero de ninguém nesta nossa sociedade. Certo? Certo. Então, era só isso que eu tinha para dizer e eu espero que com esse vídeo vocês reflitam sobre essas e outras práticas problemáticas e falas que a gente deveria repensar nas nossas lutas e na nossa militância. Porque, né, a nossa causa é justa, ela é bem argumentada de outras formas mais interessantes e mais honestas e a gente pode, sim, defender o nosso ponto de vista e lutar para o mundo melhor sem causar violências para outras pessoas. Certo? Certo. Sendo assim, eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada. Esse pós-crédito é para agradecer a todo mundo que ajudou de forma direta ou indireta na construção desses argumentos e que coloca nas redes sociais, sem medo de ser feliz, toda a sua indignação sobre gravidez, aborto, ter filhos ou não ter. Tá? Esse vídeo é para vocês. E esse pós-crédito também é para lembrar, porque eu sempre esqueço, que você deve, por gentileza, se você está confortável, curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscrever nesse canal e, pluh, 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 bater lá naquele sininho para ele te avisar que sai vídeo novo. Tem dois vídeos por semana e a gente pode ficar bastante tempo juntinho. Tá bom? Tá bom.